Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Não me conhece ainda? Está chegando pela primeira vez aqui no canal? Prazer, eu sou André Ponte e sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos acompanhar algumas previsões e informações trazidas pela médio e paranormal a Tânia Macedo, que vocês já conhecem aqui do canal, que sempre nos manda previsões e informações do mundo espiritual. Isso mesmo, vamos acompanhar algumas previsões trazidas por ela, previsões exclusivas aqui do nosso canal. Então vamos acompanhar, roda aí. Todas escrituais. Sim, entendi. E sobre esse caso que está acontecendo aí do MC Kevin, você tem alguma coisa pra falar? Eu nem ia olhando, André, mas eu olhei porque muita gente também falou, muita gente pedindo. Teve impacto aí, viu, André? Teve uma coisa muito, muito séria nisso aí tudo. Sabe? E outra coisa, não é só ele que vai e que morreu, que vai morrer, que morreu, né, no caso. Vai vir outros, o pessoal dessa, 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 do funk também, que vão perder a vida. Por coisa banal, por coisa banal, porque tem assim, o que eu pedi para analisar é que tem assim, é como se ele tivesse feito algum pacto para sucesso ou para alguma coisa assim. Eu sei, mais uma vez eu digo que podem falar, podem criticar o que eu estou falando, porque ele é muito querido e tal, mas existe muita perturbação disso aí, viu? Existe muita coisa, muita mesmo, da participabilidade negativa agindo nesses meninos. Sim. E, assim, não sei se dá pra você falar, mas você acredita que ele caiu mesmo de fato? Foi empurrado por alguém? Dá pra falar isso ou você não prefere? Eu acho que ele caiu, André. Ele caiu mesmo sem, sem, sem nenhum tipo de, de, de outro detalhe, né? Eu acredito, eu acredito que essa moça, ela está falando a verdade, a moça que estava com ele, né? E aí, mas só que também armaram para esse rapaz, né? Queriam, queriam, queriam tirar ele do caminho, do caminho dele e da felicidade de ele. Então, essas amizades, realmente, ele poderia ter, estar hoje aí vivo, se ele não tivesse feito o que ele fez com esses amigos, né? Teve drogas, teve coisa pesada, entendeu? Então, é muito difícil, né, André? É muito difícil um rapaz valorizar as amizades mais do que a própria família. Eu achei que ele pecou nisso, ele, ele, ele tinha uma, uma certa idolatria pelos amigos, né? Deixava a família, ele é um bom filho, mas ele, no momento da, da, da falta de experiência, né? Talvez, ele deixou-se levar pela, por isso tudo aí, pela facilidade das coisas, né? De drogas e outras coisas mais. Infelizmente, amizade. Realmente, a mulher dele tem razão. As amizades é que ocasionou tudo isso. Porque se ele não tivesse combinado, né? Não tivesse uma ideia de acontecer isso, ele estaria vivo hoje, né? Sim. E você acredita que esse caso, a polícia vai conseguir chegar a uma conclusão, fechar o que realmente aconteceu? Ou eles vão investigar e não vai chegar a conclusão nenhuma? Porque tem alguns casos que não são concluídos, né? Eu acho que muita coisa vai se esclarecer. Tem coisas ocultas aí, viu, né? Tem coisas ocultas ainda. Ainda vão descobrir mais coisas sobre esse caso, né? Vai ter, alguma coisa vai mudar no meio do caminho aí, viu? Em relação também à mulher dele. Já havendo um relacionamento totalmente desgastado, né? O casamento dele já não estava, apesar dela dizer que vivia... Não vivia, não. Brigavam muito, muita confusão mesmo, entendeu? Muita, muita, muita. E teve, como ela falou, a briga antes do falecimento dele, né? Ela brigou com ele, né? Mas vai vir uma mudança aí, viu? Vai vir uma mudança no meio do caminho aí. E vai vir uns amigos. Essa mudança que vai vir, vai vir através de alguns amigos dele falarem alguma coisa. Ainda está oculto, viu? Mas vai clarear. Vai clarear. Tá aí, então, vocês conferiram as informações, né? Trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Informações bem interessantes do que ela falou, né? Gente, comenta aqui embaixo. O que vocês acharam? Deixa seu comentário, a sua opinião. Eu leio todos os comentários de vocês. Comenta aqui embaixo. Quero ver seu comentário aqui, hein? E olha só, não me segue no Instagram ainda? Segue lá, ó. Esse que está na tela é arrobaandrepontes, tá? É desse jeito mesmo que escreve. Convido vocês para me seguir no Instagram, para acessarem o nosso site colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Todos os links das minhas redes sociais, redes do site, aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só clicar e acessar, tá bom, gente? Então, não deixa de acessar, não. E a gente, então, se vê daqui a pouquinho, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Trago para vocês um vídeo inédito sobre um outro assunto. Para você não perder, só ficar ligado aqui. Então, a gente se vê daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo, que começa já já, hein? Daqui a alguns minutos, nesse canal aqui, é. E eu espero vocês, então, até já.